No episódio de hoje, vamos explorar a vida e a história do explorador português Francisco Serrão. Francisco Serrão foi um explorador e possível primo de Fernão de Magalhães. Sua viagem de 1512 foi a primeira navegação europeia para o leste, além de Málaca, através da moderna Indonésia e das Índias Orientais. Ele se tornou confidente do sultão Bayan Sirula, que era o governante da ilha de Ternate, se tornando seu conselheiro pessoal. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida deste notável explorador, e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário, e siga o Grande Expo. Em 1511, Francisco Serrão, serviu como capitão de um navio de uma frota, composta por três navios, comandadas por Antônio de Abreu. Esta frota tinha como objetivo, chegar em Málaca, para encontrar as Ilhas das Especiarias. As Ilhas das Especiarias, era uma região fornecedora de noz-moscada, e cravo da Índia. Especiarias extremamente valorizadas nos mercados europeus, vendidas por mercadores árabes, à República de Veneza. Os mercadores nunca divulgavam a localização exata da origem das especiarias. A expedição foi ordenada, por Afonso de Albuquerque, que foi o segundo governador das Índias Portuguesas. Ele chegou a Cananore, no final de 1508, com uma ordem real, que o nomeava governador, em substituição a Francisco de Almeida. Para entender esse contexto, sobre as Índias Portuguesas, assista o episódio sobre Francisco de Almeida em nosso canal. Mas voltando para a história de Francisco Serrão. Francisco Serrão, havia sido enviado para encontrar a ilha chamada de Banda. Banda, era a única fonte mundial de noz-moscada. Estas especiarias eram usadas como aromatizantes, medicamentos, e conservantes. Na época eram muito valorizadas nos mercados europeus. Os portugueses estavam tentando encontrar a fonte destas especiarias, em vez de depender dos comerciantes árabes, que as vendiam por preços exorbitantes. Na frota, haviam comandantes malaios, que guiaram a expedição para o leste, via a ilha de Java. Quando o navio de Francisco Serrão, atracou em Grezik, em Java. Eles passaram um tempo na ilha. Neste período, Francisco Serrão, se casou com uma javanesa, que o acompanhou na expedição. Em 1512, Francisco Serrão, partiu em direção à ilha de Banda, mas pouco tempo depois, sofreu um naufrágio, conseguindo chegar à ilha de Lucupino, ao norte da ilha de Ambon. Quando os habitantes da ilha, tomaram conhecimento do naufrágio do navio de Francisco Serrão, eles se dirigiram para o local. A tripulação de Francisco Serrão, se encontrava desarmada e necessitando de auxílio. Quando os habitantes se aproximaram, os portugueses atacaram e capturaram tanto as embarcações como seus tripulantes. Depois, com as embarcações capturadas, eles seguiram para a ilha de Banda. Mais tarde, chegando à ilha de Banda, eles ficaram por cerca de um mês, comprando e enchendo seus navios com noz moscada, bem como cravos da Índia. Francisco Serrão, deixou a ilha de Banda em um navio de Junco, comprado de um comerciante local, para substituir o seu navio perdido. Antônio de Abreu, navegou para a ilha de Ambon, enquanto Francisco Serrão, seguiu para a ilha Ternate. Quando Francisco Serrão, chegou à ilha de Ternate, os locais se encontravam em guerra contra o povo da ilha de Luhu, então os chefes de Ternate se impressionaram com a armadura de Francisco Serrão e suas armas. Em um acordo, os portugueses se aliaram com os chefes locais, passando a servir como um grupo de mercenários portugueses a serviço do sultão Bayan Sirula. Francisco Serrão se tornou amigo íntimo do sultão. O sultão nomeou Francisco Serrão como seu conselheiro pessoal para todas as questões, incluindo as militares e familiares. Tendo sido bem recebido pelo sultão, Francisco Serrão decidiu permanecer ali, sem fazer qualquer esforço para retornar a Málaca. Mais tarde, as cartas de Francisco Serrão, enviadas para Fernão de Magalhães, trazidas para Portugal, através de Málaca, descrevia as ilhas das especiarias e ajudaram Fernão de Magalhães, a persuadir o rei da Espanha, a financiar a sua circunnavegação. Francisco Serrão morreu misteriosamente em Ternate em 1521, mais ou menos na mesma época em que Fernão de Magalhães morreu nas Filipinas. Uma teoria sugere que Francisco Serrão pode ter sido envenenado após ser vítima de intrigas na corte do sultão. Desta maneira, Francisco Serrão deixou seu legado, não apenas como um audaz navegador, mas também como um visionário, que desbravou novos horizontes, abrindo novos caminhos para o comércio e a exploração marítima. As descobertas e conquistas de Francisco Serrão não apenas transformaram a geografia do mundo, mas também tiveram um impacto profundo na cultura, economia e o intercâmbio de conhecimentos entre os continentes. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Francisco Serrão deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre este episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais.